Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Bom dia, tudo bem com você? Ronen falando aqui. E apesar da quarentena, a gente acabou de postar uma receita maravilhosa no canal. E é por isso que eu estou bem animado. Na verdade, eu vou explicar um pouco melhor o que acontece. Acontece que a receita que a gente vai publicar, que a gente publicou, como você vai ver no link abaixo, é um pão de forma low carb, caseiro. E ele é maravilhoso. Ele é muito gostoso mesmo. E eu gostaria de ter conhecido essa receita há alguns anos. Isso porque eu sempre comi bastante sanduíche na casa da minha mãe, quando eu morava lá. Sanduíches com pão de forma. E era aquele pão de forma tradicional, né? Da Panko, da Wikibold, da Seven Boys, da Puma. E sempre tinha isso de manhã no café da manhã. E eu fazia um sanduíche, geralmente com presunto e margarina. Ou só margarina. Às vezes fritava ele na frigideira. E achava que estava indo bem. Porque comia os frios sem muita gordura. Ou era o presunto magro. Ou era só a margarina, que todo mundo acha que é saudável. Ou era peito de peru. Ou era peito de frango. E eu não aguentava mais comer isso. Porque além do café da manhã, geralmente eu levava um sanduíche também para o meio da manhã, né? No famoso lanche. E às vezes até um sanduíche para o meio da tarde. Então, tinha dias que eu chegava a comer três a quatro sanduíches. E não aguentava mais o pão de forma. Mas eu comia porque achava que era saudável. Aí minha mãe começou a comprar também aqueles pães de forma diferentes. Os integrais, alguns com cinco grãos, sete grãos. Aí quando a gente podia gastar um pouquinho mais, a gente comprava aquele doze grãos. Tinha um que eu lembro que era feito com iogurte e cenoura. Todos tinham um gostinho diferente. Alguns eram mais gostosos, outros menos. Mas era um gasto de dinheiro, assim, né? Porque era meio caro. Mas a gente achava que estava fazendo um bem para a saúde. E depois a gente foi aprendendo. Foi vendo que não era bom consumir esses pães feitos com farinha de trigo. Não era bom consumir a margarina. Não precisava ficar comendo só o presunto magro. E a gente foi aprendendo tudo isso. E hoje, uns oito, dez anos depois de tudo isso que eu estou relatando, a gente divulga para vocês conteúdos de qualidade. Como a gente divulgou na segunda-feira o texto sobre os embutidos na dieta low carb. E hoje, para complementar esse texto dos embutidos, a gente divulgou a receita do pão de forma low carb para você fazer na sua casa. E o legal dessa receita de pão de forma é que não só ela é mais saudável, mais low carb, mas também ela é muito gostosa. Isso é incrível. Ele ficou muito bom mesmo. E é por isso também que eu gostaria de ter conhecido essa receita há dez anos atrás. Então, eu vou compartilhar com você. O link é abaixo. E também vou dizer, vou dar um recadinho que é a respeito do nosso livro de receitas. Porque o nosso livro de receitas low carb traz diversas receitas. São 120, né? É o nosso livro físico. 120 receitas low carb que eu e o Guilherme gostaríamos muito de ter conhecido lá atrás. Quando a gente achava que estava fazendo uma dieta saudável. E mesmo quando a gente começou a dieta low carb, mas comia só carne moída com salada. Então, esse é um livro que tem receitas que nós mesmos gostaríamos de ter conhecido há muito tempo. E é um livro que a gente acha que pode ajudar muita gente que está querendo ter uma alimentação mais saudável. Uma alimentação low carb, rica em comida de verdade. A ter mais variedade no dia a dia. E eu não sei se vocês perceberam, mas essa semana foi a semana do meu aniversário. E a gente decidiu divulgar esse livro. Então, no Instagram todo dia saiu uma receita. Aqui a gente já postou várias receitas essa semana, né? Inclusive o arroz de couve-flor ontem e o pão low carb hoje. E a gente está com essa promoção de frete grátis. Enquanto os correios ainda estão funcionando, não sabemos até quando vai ser. Apesar de que os custos subiram, eles só estão aceitando modalidade mais cara. Mas mesmo assim a gente não repassou o custo desse envio para vocês. O frete continua grátis. E quem quiser aproveitar, aproveite. E depois a gente não vai mais falar nisso. Semana que vem a gente vai falar de outras coisas. Temos outros conteúdos. Não vamos focar tanto em receita. Então, se quiser aproveitar, vou deixar o link para o livro também abaixo. Esperamos que você goste da receita do pão de forma. E que goste também do livro físico. E a gente vai se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony. E pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas. São centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas. Que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.